Bom, e o Fala Brasil começa a exibir hoje uma série de reportagens especiais sobre os afegãos que fugiram do terror imposto pelo regime talibã, buscando abrigo aqui no Brasil. Na primeira reportagem, você vai conhecer histórias de refugiados que foram acolhidos por brasileiros. Uma delas é a história de quatro irmãs afegãs que foram recebidas. Só que depois elas desapareceram, misteriosamente. Ao ouvir a mensagem gravada pela Afegã, Cindy, que é diretora da ONG e que recebeu as quatro irmãs refugiadas, não reconheceu a voz da mais velha, que está de desaparecida. Pouco se comunicava com a gente em inglês, ela sempre usava a irmã que falava bem inglês para falar com a gente. A mensagem que Cindy ouviu foi enviada por Freshta à nossa reportagem. Nós procuramos a Afegã para descobrir o paradeiro dela e das outras três irmãs menores de idade. No áudio, ela parece irritada e diz que as irmãs estão com ela. Qual é o problema? Minha irmã está com a minha irmã. As irmãs Raidari chegaram ao Brasil no início do ano. Elas fugiram do Afeganistão depois que o Talibã assumiu o poder no país. As quatro meninas foram recebidas por uma ONG em Jundiaí, no interior de São Paulo, que acolhe refugiados. Freshta, a irmã mais velha, desapareceu depois de conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade americana. Deixou para trás as menores de idade. Uma família da Bahia conseguiu na justiça a guarda das meninas. No dia 17 de setembro, as Afegãs fugiram da casa dos pais adotivos. Esse registro e a mensagem, que pode ser falsa, aumentam ainda mais a suspeita de que as irmãs tenham sido vítimas de uma rede de tráfico humano. O pai adotivo das meninas também acredita nisso. A ONG suspeita desse homem, Mohamed Nori, que fugiu do Brasil. Ele é afegão e ajudava os conterrâneos em Jundiaí, mas também oferecia o serviço de imigração ilegal para os Estados Unidos. Nessa mensagem, o valor da viagem clandestina, 14 mil dólares, ou 75 mil reais. Os refugiados em Jundiaí também denunciaram o esquema. A gente denunciou a Polícia Federal, a Itamaraty e a OIM, que é o órgão de migrações da ONU, um parceiro nosso. Dos relatos que a gente ouviu, ele já teria saído do Brasil e ele estaria ou no Peru ou na Colômbia. O destino das meninas, ainda ninguém sabe. Outro afegão também pode ter sido vítima dos coiotes, aliciadores que oferecem entrada ilegal na América. Nas Ratulá, Ibrahim sumiu. Nós conhecemos ele e a família assim que chegaram ao Brasil. Esse lugar no centro de São Paulo é um dos pontos de referência para os refugiados. O centro de imigração já recebeu pessoas de 45 nacionalidades que buscavam abrigo no Brasil. Desde a retomada do Talibano, o Afeganistão, chegam famílias quase todos os dias. Aqui eles recebem orientações sobre documentação, moradia, vagas de emprego e até mesmo encaminhamento para aulas de português. A fuga desesperada dos afegãos comoveu o mundo e aqui não foi diferente. Moveu aí várias pessoas para poder apoiá-los. Primeiramente que eles chegaram aqui com a dificuldade da língua, que é a primeira coisa que se tem a dificuldade e sem lugar para ficar. Nas Ratulá enfrentou muitas dificuldades para chegar a São Paulo, mas com a ajuda do centro de imigrantes ganhou um lar. Voluntários alugaram um pequeno apartamento para a família. O Brasil nos acolheu muito bem. O povo brasileiro não nos trata como refugiados, e sim como cidadãos brasileiros. Nas Ratulá e a mulher são jornalistas. Ele era assessor do vice-presidente do Afeganistão. Ela, apresentadora de um canal de TV do governo. Os dois fugiram do país, semanas depois que o Talibã atacou a capital, Cabu. Tentei voltar na emissora para pegar meu computador, mas os Talibãs não permitiram e disseram que mulheres não podiam entrar. Eles estavam armados e disseram que se eu seguisse em frente, iriam me matar. Longe da violência extrema, a família estava recomeçando. Crianças na escola e até um novo time de futebol. Sim, curinteiro. Nas Ratulá chegou a ser contratado em São Paulo por uma empresa de marketing esportivo. Quando você traz um refugiado, você traz essa cultura toda embarcada. Se eu souber aproveitar essa cultura, eu estou ganhando muito tempo à frente de qualquer outra iniciativa. Eu vejo um potencial gigantesco na questão dos refugiados. Mas, apesar das oportunidades, Nas Ratulá não vive mais ao lado da família e nem no Brasil. Segundo a mulher, ele foi convencido por amigos afegãos a embarcar em uma viagem até os Estados Unidos. Um colega que está no Afeganistão pagou as passagens, 7 mil e 500 dólares, ou 41 mil reais. No último contato, o refugiado disse que saiu do Brasil em um voo até a Guatemala. Hoje está no México, em um campo de refugiados próximo da fronteira americana. O centro de imigrantes também acolheu Ismatullah, Tahira e os filhos. No nosso primeiro encontro, a família estava apavorada e preferiu não mostrar o rosto. Tahira viu o pai ser assassinado pelos talibãs. Ele estava a caminho de uma província. Eles viram que era da comunidade e mataram. Eles não têm piedade. Tahira chegou ao Brasil grávida de gêmeos. Não queremos que os nossos filhos presenciem o que vimos. Nossos filhos não podem viver o que vivemos no Afeganistão. Foram várias visitas à família até eles se sentirem à vontade e sem medo de aparecer. No dia mais esperado, estávamos lá. Tahira deu à luz dois meninos. Cheios de saúde, os bebês Shizan e Shahin estão em casa seguros. E a mãe diz, sim, são brasileiros. Que adeus brasileiros.